Renato Albani hoje aqui, pra lançar esse livro, é raro, mas acontece muito pela editora... Independente, independente. Editora independente, não tô dizendo, independente quer dizer que não tem editora, editora própria, você tá fazendo o livro? É isso aí, inclusive esse livro, né, a gente queria deixar claro que agora, né, tô no mesmo patamar ali, né, de... Clarice Lispector... Paulo Coelho... Paulo Coelho, né. É, isso é verdade. Né, inclusive a gente tá brigando... Isso é verdade. A gente tá brigando agora, ano que vem, no Enem, esse livro aí... Vai cair como redação? Vai cair como redação. A gente vai... Entendi. A gente tá trabalhando duro pra isso aí, porque é cultura, né, cultura. E ó, aquela lacradinha gostosa? Não, é livro de comedinha, é disso aí. É pra ler cagando, é livro pra ler cagando. É o melhor que tem, irmão. Então se você tiver tênia, vai esperar a tênia sair e ler o livro. É o melhor que tem. História pequenininha, você vê um monte de história pequenininha, você lê ali, pá, dá uma risadinha, limpa o tolo e vai. É isso. Você limpa ou você lava. Melhor do que ficar no Instagram. Você limpa ou você lava. Aí bola. É raro, mas acontece muito, é verdade. É raro, mas acontece muito. Mas acontece muito, é. Tem o professor Jajá também, que fala sobre isso. Ah, cara. É genial, né? É genial, você limpa o cu ou você lava o cu? É, porque se você pisar na bosta, você limpa ou você lava? O pé. O pé. O pé descalço? É, você pisou no cocô. Lavo. E por que cocô você limpa? Você não lava? Porque eu não tenho o que eu vou lavar, como pegar a água da bosta e lavar o cu. Não, cara. Eu não tenho, cara. Já inventaram o chuveirinho, fica do lado. Meu banheiro, mas o meu não tem. Coloca? Não, coloca. Vou fazer uma puta reforma pra lavar meu cu. Meu cu tá aqui até hoje. Eu passo papel há 200 anos e tá bom. Tá tudo certo. Como que eu vou lavar? Entendeu? Essa é a lógica do doutor Jajá, que tá na internet. Não, a lógica é boa. Você passou o dedo, bosta, de gente. De gente. É boa. Você lava ou você limpa? A lógica é boa, a lógica é boa. Enrugadinha, ele fala, é muito boa. Tem que lavar, tem que lavar. Tem que lavar, né? Tem que lavar. Cara, nós rodamos e voltamos pra bosta. Você reparou isso? Hoje vai ser bom. Hoje vai ser bom. Bom, enfim. É raro, mas acontece. Você pode ler cagando. É bom. Isso é uma delícia, velho. É um livro que eu... Deixa aqui, assim. Eu leria. É um livro engraçado. Tá engraçado. São historinhas boas e levinhas. É gostoso de ler. É de boinha. Mandamos fazer 15 mil livros, né? Porque é best-seller. Já vendemos 625, acho que 35. E a turma acha onde pra rapaziada ficar esperto? Tem um link aí. Não tem um link em algum lugar, mas entra no meu Linktree lá. Vai ter um link? Tem um link aí, Isaac. Não, mas se não tiver também, entra na minha bio, no meu Insta. Na bio tem o Linktree, aí você entra, tá lá. E vai te levar pro site da Amazon. Entra na Amazon, escreve Renato Albani, tá lá. Boa, boa. Ó, você tá na Amazon? Chique. Tamo na Amazon. Caramba, moleque. Chique no último. Espírito santo. Mas eu só quero sair lá e botar. É, porque tem gente, tem autor que não vai pro Amazon. Não, não vai, não vai. É um monte. Verdade. Nós ficamos em primeiro lugar aí. Tá chique. Primeiro lugar? No segmento. No segmento? Comédia. Aí sim. É eu, o Léo Lins. Léo Lins. Aí também. O Léo Lins tá foda. As caras não tão deixando ele ver. Caralho, o Léo Lins tá dormindo, irmão. Dormindo? Ele tá tomando dedada da onde ele não tava nem vendo. Respirando. É só ele respirar que ele apanha, velho. Tá nem vendo. Ele tá até olifãs agora. Se eu fosse eu ia fazer uma faculdade de medicina, alguma outra coisa. Coitado, velho. Tá apanhando, tá apanhando. Mas a hora sai uma, velho. Pelo amor de Deus. Mas desistir é pros fracos, né? Ele, cara, eu sou fã dele. Ele vai até... É isso mesmo. Até o limite. Não tem limite, então não vai parar nunca. Então não vai parar nunca. É isso mesmo. E estoura. Tava 7 mil pessoas em BH agora. 7 mil? Só isso, né? Olha que fraquinho que ele tá. Aí, Léo. Toma. Até botar a tornozinha dele. Toma. Ele não poderia sair da casa dele. Exatamente. Aí a plateia até aumenta, né? Que é mais gente na cadeia. Ali ele estourou. Ele só vai show na saídinha, né? É, no recreio. Galera, cola aqui. Tu ganha em cigarro.